Na minha companhia, na coluna Giro Business, a CEO do Intel, Maíra Abimoradi. Maíra, eu fico feliz de tê-la aqui no Giro Business, dado o nosso propósito, levar as pessoas conhecimento, e hoje em especial sobre educação. Falando do Intel especificamente, o Intel oferece uma metodologia e uma tecnologia de ensino diferenciado, que além da computação, ela agrega ao seu currículo empreendedorismo, estado de direito, economia de mercado e sustentabilidade. Como na prática se dá essa jornada e quais os diferenciais dela mediante as metodologias tradicionais? Muito bom. Bom, primeiro acho que a gênesis do Intel nasce dessa ideia de formar futuros líderes para a área de tecnologia. E para isso não basta o conhecimento profundo em computação que muitas universidades excelentes no Brasil oferecem. A gente entendeu que era importante agregar os conhecimentos de negócios para aqueles alunos que vão querer empreender, traçar uma carreira corporativa, e os conteúdos de cidadania global e competências comportamentais de liderança, saber fazer parte de um time, se comunicar, influenciar pessoas, enfim. Então, primeiro esse conjunto de competências. E a segunda parte que é muito inovadora é o modelo de ensino por projetos, o ensino baseado em projetos que a gente adota desde o primeiro ano. Então, o aluno, obviamente, tem aulas, aprende, como se aprende em qualquer outra faculdade. A diferença é que ele tem a oportunidade de aplicar essa teoria em projetos reais que vêm do mercado. De fato, algo inovador quando se percebe o modelo, na média, aplicado no Brasil. Como vem se dando a receptividade, a aceitação por parte dos alunos? Primeiros três meses eles morrem de medo, porque vêm de um modelo muito diferente, mas a hora que entendem e se acostumam, a nossa taxa de evasão é baixíssima. E eles se preparam, de fato, para o que o mercado oferece na prática, né, Maíra? Sem dúvida. A gente vê isso nos estágios de férias, nos hackathons que eles ganham, absolutamente todos estão se preparando para o mercado de trabalho. Faltava no Brasil, e eu fico feliz de promover com você, uma metodologia que põe, de fato, os jovens no mercado de trabalho, competência, capacidade e sabendo atuar na prática. Fato relatado por ela, pela CEO do Intel, Maíra Abimoradi.